Olá, gente, tudo bem? Atenção, colegas jornalistas, eu tenho um tema aqui agora interessantíssimo para vocês. Eu vou conversar com o Carlos Araújo, ele que é assessor de comunicação da Fiero, da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia. E nós vamos falar sobre o prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo. Carlos Araújo, que bom ter você aqui, viu? Obrigado, Sandra, o prazer é meu. É uma honra estar aqui em Rondônia ao vivo e com você, claro. Muito obrigada. E o tema é bom, né? O tema é bom, é prêmio, é notícia, é jornalismo e não interessa só... Valorização. Valorização, reconhecimento e não interessa só o jornalista, Sandra, por incrível que pareça. Quando a gente lança um prêmio desse, no nosso caso, especificamente aqui, nós estamos procurando ampliar a divulgação do horizonte industrial de Rondônia e o que isso traz de importância para o seu dia a dia, o que esse desenvolvimento soma para o seu dia a dia. Por isso que é importante a gente falar sobre o prêmio para um número enorme de pessoas, como é o caso aqui. E o que é o prêmio que nós estamos falando, que nós vamos falar agora, é o prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo. Eu queria saber por que você escolheu o Paulo Queiroz, quer dizer, assim, era, né, assim, fenomenal o nome, mas eu queria que você explicasse. Bom, o internauta que está nos assistindo aí, pelo rostinho que a Sandra fez, está justificado. O Paulo Queiroz é um ícone da comunicação, não só de Rondônia, mas do Brasil. É uma pessoa que chegou aqui no final dos anos 70, deu uma enorme contribuição ao jornalismo de Rondônia. Rondônia é conceituado como o melhor articulista político que Rondônia já teve, foi presidente da Associação dos Jornalistas, depois fundou o Sindicato dos Jornalistas de Rondônia. Hoje, infelizmente, um pouco abandonado, mas eu acho que... Ou não, né? Totalmente, né? Eu acho que nós temos que retomar as rédeas desse sindicato, fazer o sindicato ser de fato do jornalista. Então, até em memória ao Paulo Queiroz. Então, esse prêmio aqui reverencia esse profissional, a sua memória, que prestou uma grande contribuição ao Estado de Rondônia, como outros colegas jornalistas fazem. Mas nós decidimos, pela essa homenagem ao nosso amigo Paulo Queiroz, por tudo que ele fez por Rondônia. Por tudo que ele representa. É o primeiro, não é? O primeiro prêmio Paulo Queiroz de Jornalismo. É o primeiro, a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, juntamente com os seus braços sociais e as suas casas, que é SESI, Serviço Social da Indústria, SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, a maior escola profissionalizante do mundo, e também o IEL, o Instituto Evaldo Lodi, que trata aí da questão de melhorar o estágio para as empresas que necessitam de estagiário. Está lançando esse prêmio em quatro categorias, Sandra. Web Jornalismo, que é o caso do pessoal que trabalha com jornalismo na internet. É o caso do Rondônia ao Vivo, por exemplo. Rádio Jornalismo, Telejornalismo e Jornalismo Impresso. Premiação de R$ 7 mil para o primeiro colocado, R$ 3.500 para o segundo. Não é necessário falar necessariamente, estou sendo redundante, sobre FIER, sobre a atuação dessas casas. O nosso foco é a indústria de Rondônia como protagonista do desenvolvimento. Esse é o tema. Esse é o tema. E a Federação completou 30 anos nesse 2016, e no dia 23 de setembro, a Federação lançou um livro falando dos seus 30 anos. Exatamente. É um livro que, inclusive, os colegas jornalistas deixam aqui essa dica, é um livro que pode gerar muitas pautas, que poderão vir a concorrer no prêmio que a gente faz o lançamento agora. Estão todos os colegas jornalistas convidados, na próxima quarta-feira, depois de amanhã, dia 7, lá no nosso Salão de Convenções da Casa da Indústria, um coquetel de lançamento do prêmio. Vamos falar um pouco sobre o Movimento Rondônia pela Educação, e vamos falar também sobre as ações do sistema. Mas o foco do prêmio não é as ações do sistema FIER, Sandra. É a indústria de Rondônia e o desenvolvimento de Rondônia. Até porque a FIER é a indústria, representa a indústria. Representa a indústria. Agora, então, o lançamento oficial nesta quarta-feira, e a premiação vai ser quando? A premiação é o seguinte, vamos falar um pouco sobre o pari-passo do prêmio. A gente faz o lançamento agora, na quarta-feira, dia 7. As matérias que podem concorrer poderão se inscrever ao prêmio. As matérias divulgadas a partir do dia 10 de dezembro, agora, até o dia 15 de março. Ah, então tem entre o dia 10 de dezembro a 15 de março, para produzir o material. Produzir o material. E entregar? É, a entrega lá na federação mesmo, a gente está tratando desses detalhes lá. Já estamos tratando também da nomeação, da escolha, da comissão que vai selecionar esse material, os julgadores. Vai participar sindicato, jornalista, indústria, naturalmente, indica nomes. E também a academia, a faculdade que tem curso de jornalismo. Talvez a Uni e a Uniron. E aí, no dia 25 de maio, que é o dia da indústria, nós vamos fazer o coquetel de encerramento e entrega da premiação, do primeiro prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo. Então, não esquecendo, então, você tem entre o dia 10 de dezembro a de março, quando? 10 de março, eu acho. 10 de março. É, porque 15 é inscrição. Agora, para mim não dar informação correta ou incorreta, eu sugiro aos interessados que acesse premiojornalismo.fiero.org.br. Sem o www. Lá tem o nosso hot site, tem o regulamento e tem todas as informações do prêmio. E começamos agora, mas a gente vai fazer a alimentação, inclusive essa gravação aqui, Sandra. Não, essa daqui depois você vai ver, você vai voltar aqui também. Eu vou pedir exatamente para a gente colocar lá, tá? Vamos ser parceiro, tá? Então, os interessados, desde já, podem acessar premiojornalismo.fiero.org.br, que lá tem o regulamento e demais informações sobre o prêmio, quem foi Paulo Queiroz, por que dessa escolha, enfim, todas as informações. E no lançamento oficial, nós estaremos lá também, nesta quarta-feira, lançamento oficial. Onde é que vai ser? Lá no Salão de Convenções da Casa da Indústria, ali próximo do Estádio Aloysio Ferreira. Às? Às 19 horas. Às 19 horas, estaremos lá. Para mais detalhes, convido então, até tomei antecipando o Carlinhos aqui, aos colegas de profissão, para que vão lá para prestigiar também. E, aliás, essa é uma forma também, como já dissemos, de valorizar o trabalho de todo mundo que esteja disposto ali a participar desse evento. E levar também a informação, que a indústria, uma vez que você se envolve, é uma coisa apaixonante, é um tema apaixonante. É, é o setor que transforma, né? Transforma matéria-prima em produtos acabados e também transforma a economia do Estado e contribui de forma grandiosa para o desenvolvimento do Estado. Eu adorei. Foi bom para você? Foi ótimo para a gente. Obrigado. Espero você e os demais colegas lá, reforçando o seu convite. Agora, eu quero já combinar com você aqui, que você venha aqui durante esse tempo para a gente ir falando mais. Vamos falando, vamos falando. E também falando sobre o que está acontecendo, sobre se houver alguma mudança e também o desenrolar de todo esse trabalho. Vamos. Agradeço imensamente essa oportunidade de divulgar o prêmio e conto que a gente, desses seis meses aí, vamos falando sobre o prêmio, falando sobre o que vai acontecer. Somos parceiros, né? Bacana, obrigado. É isso que existimos também. Carlos Araújo, assessor de comunicação da FIAR, com quem falei agora sobre o prêmio Fiero Paulo Queiroz, de jornalismo. Lembrando, mais uma vez, lançamento na Casa da Indústria, quarta-feira, às sete da noite. Carlinhos, obrigada. Obrigado, Sandra. Guardo vocês lá, colega. Beijo, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Até a próxima.